Soltem, não, nem tem essa força, filho. Tô segurando. Deixa eu ser outro. Soltem, só que tá com força, filho. Deixa eu ir pra lá, legal. Não, solta aí. Eu tô com o celular assim, o pessoal que eu fiz aqui. E aí, deixa a bandeira aqui, velho. Peraí, peraí. Vamos embora. Vai, vai. Vamos embora. Vamos embora. Tá fora, tá fora. Tá fora, tá fora. Passa, passa, passa Passa, passa, passou, passou, caralho Já era, lambeu a árvore, passou Aí, vambora Você não sabe se você acabou com emoção, não?